O Nacional é, nesta altura, e face aos dois últimos jogos, devemos dizer que é o adversário ideal? Nesta competição não há adversários ideais, até porque sabemos da competência que tem o Nacional, dos objetivos que tem o Nacional também para este campeonato, portanto vai ser um jogo difícil para nós, e certamente também o será para o Nacional, agora é um jogo que nós jogamos em casa, é o nosso primeiro jogo em casa perante o nosso público, queremos fazer um bom jogo, queremos ganhar, queremos fazer três pontos, precisamos urgentemente de uma vitória também e os nossos adeptos saborearem os três pontos, portanto é com essa intenção que nós vamos claramente entrar no jogo. Você tem que ir questionada por esses primeiros três pontos? Não, não, até porque seguramente como estratégia o Nacional irá tentar, seguramente, jogar com a nossa ansiedade, mas não estamos ansiosos, sabemos perfeitamente o caminho que temos que traçar, as dificuldades deste início da época em que nós estávamos preparados também, agora eu vou reforçar esta ideia, e os jogadores já perceberam isso, jogar em casa é importante para nós, nós queremos jogar em casa, queremos ganhar, queremos dar três pontos aos nossos adeptos, eles precisam também de ver a equipa a jogar em casa, e como percebe, nada melhor que nós estávamos no nosso habitat natural. Foi como se dar hipoteto, se o Tondela pegar, e com três rotas, e depois... Bem, se eu tivesse três vitórias, diria que era prejudicial a paragem. Mas se consegue depois dar um fato, isso ainda teria mais ansiedade, e mais... Não, não, até porque por experiência que eu tenho, estas paragens, quando há para as seleções, é sempre bom ir para elas com vitórias, portanto é isso também que nós queremos no jogo de amanhã, é ir para esta paragem com uma vitória, sabendo da dificuldade e do valor que é muito desta equipa do Nacional, e da sua qualidade, mas depois queremos passar esses 15 dias a trabalhar bem, e a trabalhar muito bem, e a preparar cada vez mais a equipa para o desafio que vem a seguir, mas é importante irmos para esta paragem com uma vitória. Todos nós, treinadores, e todas as equipas, têm noção disso perfeitamente, que é crucial nas paragens e com vitórias para elas. A primeira pergunta, a sua mãe agora se calhar não faz mais sentido. Os resultados demonstram que esta liga vai ser muito equilibrada. Vai ser extremamente equilibrada, e há clubes que entraram muito bem, o que é importante também, e há outros que entraram menos bem, que é o nosso caso, mas gostaria de reforçar também esta ideia, só nós e o Euro, que é que não jogamos em casa. Nós jogámos a primeira jornada em casa emprestada, e agora jogamos no Boa Vista, portanto, também nesse aspecto para nós será sempre importante. A partir de agora, eu acho que a partir de agora, já começou o nosso campeonato verdadeiramente a partir do primeiro jogo, como eu lhe disse, mas a partir de agora, nós começando a jogar em casa, vamos ter uma equipa diferente para melhor. E aparente esse equilíbrio, que é notório, desperdiçar pontos em casa no mercado? Em nenhuma circunstância. Nós sabemos da importância que é ganhar em casa, ou tentar fazer sempre muitos pontos em casa, e percebemos que a nossa manutenção passa claramente por ganhar a maior parte dos jogos em casa. Portanto, se a gente o conseguir fazer, vamos ser competentes, e vamos conseguir o objetivo, que é isso também que nós precisamos. O que se pode dizer nestas alturas é que nós não podemos ter o 8 e 80, não é? Até porque nós entramos bem no jogo com Boa Vista, nós entramos muito bem no jogo com Boa Vista, nós já vimos o vídeo mais duas ou três vezes, já percebemos todos que entramos bem, mas que há erros individuais e há situações no jogo que o jogo se transforma, e nós demos essa transformação e essa vontade no jogo ao Boa Vista, e nesse sentido não fomos capazes de ter o equilíbrio que tivemos com o Sporting. Nós fomos muito intensos no jogo, não deixámos de tentar contrair o jogo do Sporting, fomos muito agressivos, fomos muito pressionantes também, e faltou-nos essa pressão, e ganhar os duelos individuais, nós com o Sporting perdemos alguns, mas ganhámos muitos também, e aí o jogo ter sido tão equilibrado. Neste jogo com Boa Vista, claramente perdemos nesse pormenor, e sabendo da característica do jogo e jogando em casa com o Boa Vista é, isso é fundamental, as segundas bolas e os confrontos tirados. Não, foi visível no jogo com Boa Vista, eu acho que o Boa Vista se sentiu muito confortável sempre no jogo, nós não lhe criámos moça, e demos essa vantagem ao Boa Vista também. Agora, a equipa cria situações, a equipa chega com muito critério, com alguma à vontade à parte final, ao último terço de finalização, precisamos ser mais objetivos nessa zona, e é isso que nós estamos a trabalhar também, e que trabalhamos esta semana. Eventualmente, não por ser menos conseguida, até porque achamos que a equipa precisa de um critério diferente em casa, e é esse critério que vamos tentar dar à equipa, eventualmente poderá haver alguma alteração mais. Olha, o Elard Tavares fez um jogo competentíssimo com o Sporting, de grande qualidade, depois a estratégia passou por, de alguma forma, tentarmos dar um critério diferente do jogo na zona central, e por isso abdicámos-nos ao Boa Vista. Neste jogo, é um jogo em que nós temos que ser muito inteligentes, porque esta equipa nacional e seu treinador, que é um grande treinador, e é inteligente a gerir o jogo, e sabe os momentos do jogo, e é muito frio no jogo e nos tempos de jogo, portanto, nós temos que ser inteligentes, percebemos também que temos que ser muito exigentes na zona central, percebemos também que temos que ser muito pressionantes, e depois temos que pôr o nosso jogo, e o nosso jogo ofensivo, e parece-me que aqui, a partir de agora, vamos ter uma equipa diferente para melhor. Estamos dentro das 48 horas, é como lhe disse, estou satisfeito com o que tenho, gostaria de ficar mais satisfeito, mas acho que todos os treinadores querem sempre mais qualquer coisa, não é que eu esteja a dizer que precise necessariamente alguma coisa, não, mas eventualmente pode-nos queir qualquer coisa, e nós estamos sempre preparados, como todos os clubes estão nesta fase, para poder estar sempre a adaptar cada vez melhor o seu plantel. Pode-se ver a tua posição? Depende daquilo que nos possa cair, eu digo e repito... E empréstimo? Empréstimo, há jogadores que em cima do mercado, querem sair porque querem jogar, há muitas situações que podem surgir, vocês sabem as situações nesta reta final, é o terror dos clubes. Eu já respondi isso, salvo erro, a uma entrevista que eu dei no... No Record, exatamente. O Machado é o jogador que eu acho, mas o Machado acho que tem muito a ver com aquilo que eu fui como jogador. É um jogador que não desiste, é um jogador que acredita, é um jogador que trabalha muito, é um jogador que vai jogar a maior parte, possivelmente, do campeonato, porque ele exige muito dele também, como todos, mas é um jogador que eu vejo com grandes características e que pode evoluir muito também. E aí Obrigado.